O negócio Dá vizinho agora na sequência aí Mais um grande goleiro aí, viu pessoal? Treinamento aí, puxado aí Treinamento com bastante esforço Pra essas molecadas Pra que lá na frente, futuro próximo Ela esqueça esse cansaço E fique voando no gol, né? Com o passar do tempo, né? E a gente tá sempre trazendo isso aí pra vocês Aí esses detalhes de cada treino com esses meninos, né? Professor aí, como já é de costume, o índio Passando muito treinamento pra esses meninos Conhecimento, inspiração E os meninos tudo leve e solto Cada treino, eles estão pegando Uma prática no futebol E a gente tá por cá, né meu patrão? Pra trazer isso aí pra vocês, tá certo? O goleiro trabalhando com Ouvindo aí o nosso amigo índio E tá bom, tá de bom tamanho esse treinamento, certo?